Fala aí galerinha, e aí meus trutas, de boa? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Espero que sim, então, se liga, nesse vídeo aqui de Airsoft, vamos tá dando uma olhada numa ação em que a gente tá defendendo, no caso, esse galpão aí, essas salas, e eu me deparo com alguns inimigos e pego outros inimigos aí numa posição meio desfavorável. Vamos dar uma olhada até o final do vídeo e tamo junto. Estão no meio, Jó! Passou! Eles passaram. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Está morto, Diego? Beleza. Oi. Tchau. 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 Oi? Você está precisando de cura? Engenheiro! Tchau. Engenheiro! Tchau. 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 Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, de comentar e dar aquela compartilhada Então tamo junto, até mais